Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. E bom, tropa, hoje trazer pra vocês aqui, tropa, um vídeo de um novo jogo pra vocês, né, galera? Novo aqui no canal, tá, galera? Que é o famoso Badlanders, né, galera? Que faz muito tempo que eu falo pra vocês que eu vou trazer esse jogo e nunca trago, né, galera? E hoje, finalmente, eu trouxe aqui uma gameplay pra vocês, tá, tropa? Lembrando, galera, que esse jogo tá disponível na Play Store, tá, galera? Esse jogo aqui é da NetEase, empresa bem conhecida aí no mundo dos jogos mobile, tá, galera? Então, se você não baixou esse jogo aqui ainda, corre lá na Play Store e vai baixar, bem. Então, você já pode conferir também aqui nesse vídeo, galera. Vou trazer outros vídeos pra vocês também, tá, tropa? Na verdade, eu não sei o porquê que eles querem alavancar esse jogo aqui, galera. Me mandaram um e-mail aí pra postar vídeo pra vocês sobre esse jogo aqui, tá? E eu vou fazer isso aí, galera, porque já sabe, né, galera? O que não é respeito ao alfa, bem? Não adianta pra tirar isso que eu vim do leste, rapaz. Respeita, jogo mobile não tem. O alfa é sempre o melhor, platin. E uma coisa que eu já gostei muito aqui, galera, é a questão da movimentação do personagem, galera. Eu gostei muito, tropa. Eu gostei muito mesmo. Ó, tá, eu peguei uma arma aqui, galera. Parece uma sniper, ó. Tem um cara que vai atrás de mim aqui, ó. Isso, vem essa bosta. Nossa, o que? Tome. 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 Tome, morreu a bosta. Morreu, mas não morreu a bosta. Platin, respeito ao alfa, bem. Eu acho que isso aqui é até boot, galera. Como eu tô, é a minha primeira partida. Eu não sei se eu tô jogando contra boot ou se eu tô jogando contra player. Enfim, não sei, galera. Não faço ideia. É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Então eu não faço ideia de como funciona exatamente também, tá, galera? A gente vai descobrindo que agora já vou passando pra vocês detalhadamente, tá, belão? Resumindo esse jogo aqui, galera. Aparentemente você tem que farmar as coisas pelo mapa, tá? E tem um local onde o helicóptero vai te pegar, galera. E vai te levar pra fora desse mapa. Então, o seu objetivo aqui... Olha, pra que libera, galera. Eu vou botar, plá. Que não respeita ao alfa, bem. Respeita, gente. Eu vim do... Eu vim do Lash, bem. Eu vim do Free Fire. Eu sei trocar tiro do PVP aqui no celular, bem. Então não adianta. Bateu de frente com o alfa, você vai tomar o famoso. Vai tomar o famoso prejuízo, que vai perder todo o seu loot. Ó, sempre tá fechando aqui já. É, então, galera. Esse jogo aqui, resumindo, ele é assim. Você vai farmar as coisas no mapa, galera. Tem várias coisas que você farmar, tá? Você vai conseguir farmar o máximo que você puder, ó. Tá ficando cara ali. Eu tenho... Eu achei cara, tá do meu lado, tá dele? Olha ele ali, ó. Vai pra aqui! Tome! Tome! Tome, eu vou jogar o bota. Tinha ele de perto. Caraca! Chega, desapareceu o cobre do Pratinovski. É, uma coisa que eu achei estranha aqui, galera. Porque não tem uma animação, né? Quando o cara morre, o cara simplesmente desaparece ali. Vocês viram? Eu achei meio estranho isso daí. E agora, com o contato com a NetAze, galera. Com essa parceria, eu quero conversar com ele sobre jogos de sobrevivência, né, tropa? Pra ver com ele. Que é uma empresa grande, né, galera. De criar... Que cria jogos aí. Vários jogos famosos, né, galera. Tem muitos jogos que eu conheço, que é da NetAze. Então agora a gente já pode conversar com ele também, galera. Sobre esse jogo de sobrevivência. Jogos aí, estilo do Lash, né? Que é um jogo muito bom, né, galera. E esse ano agora também, de 2022, né, tropa? Tem vários jogos aí pra sair. Principalmente jogos de sobrevivência, né? Por isso, eu tenho até que fazer uma lista pra vocês. Os 10 melhores jogos de sobrevivência que vai sair. Ó, tem a M249 aqui também, ó. Eu vou sair com ela, galera. Apesar que tem 20 balas só, tropa. Caramba. Esqueci de pegar munição. Ela usa munição 5... Não, tem munição ali sim. 5, 5, 6. Ah, tem que apertar pra carregar. Esqueci. Ela vai só 50 balas? Não, ela vai 100 balas. É 100 balas que vai nela. É que não tem mais munição. Acabou. Bom, galera. Outra coisa muito boa também que eu encontrei nesse jogo aqui, tropa. É esses gráficos, né, galera. Olha só os gráficos desse jogo, tropa. Vocês devem ter reparado isso já no começo do vídeo aí, né, galera. É aquele acostumado com o Lash, né, tropa. Aqueles gráficos meio zoados, né, galera. Mas, enfim. A única coisa ruim, galera, que eu não gostei desse jogo aqui, é a questão que ela é muito rápida, galera. É como se fosse uma partida de Free Fire, tá? Você vai... Entra no servidor aqui, no mapa, e o seu objetivo é farmar no mapa e sair pelo helicóptero, tropa. Vai ter um círculo vermelho, que daqui a pouco eu vou chegar aqui. Esse círculo aqui, galera. Tá bom, vai tirando o meu tiro. Vou tentar, galera. Vou tirar o meu tiro. Liberar dano. Socorro, liberar dano. Nossa, saco. Eu tô ativado. Ah, morreu. Eu tô ativado. Eu tô ativado. Meu Deus, acelera, acelera. Bem, acelera. Oi, Platinha. Tô ativendo aí, seu Botinha. Sei lá quantos minutos eu não mostro um dano, Platinovski. Vamos, liberar dano, liberar dano. Ah, pronto. Vai carregar a arma agora. Eu não vou puxar a sniper, não, galera. Eu quero arregaçar esse... Liberar dano, liberar dano. Vem aqui, Platinovski. Agora você pode, liberar dano. Liberar dano. Liberar dano. Vou recolher com a bota. Tira esse peito, Alfa, bem. Não adianta, Platinovski. Bateu de frente com Alfa, você vai tomar o famoso Platinovski. Aí, galera. O seu objetivo é esse aqui, ó. Se eu quisesse já acabar essa partida, o que eu ia fazer? Só entrava nesse círculo ali e esperava o tempo acabar. Se eu não me engano, é 15 segundos, tá? Acabou esse tempo, pronto. Você já ganhou a partida. E aí, lá no lobby, você pode vender essas coisas que você resgata, tá? Então, galera. Quanto mais loot você pegar, tá? Quanto mais coisa você tiver, mais dinheiro você vai conseguir lá no lobby quando você sair do mapa, tá bom? Então, antes de você entrar naquele círculo ali, pra você sair com o helicóptero, você tem que farmar o máximo que você puder, tá? Quanto mais você farmar, é melhor pra você, tá? Então, o objetivo do jogo é esse. Sai pelo mapa, farma bastante. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, te respeito, Alfa, bem. E outra coisa também, galera. Se você... Deixa eu pegar o luz do Splash nós aqui logo, galera. A safe tá fechando, eu tenho que ir pra lá agora. Tem um tempo ali também, galera. Então, assim que esse tempo acaba, se você não entrar onde vai cair o helicóptero, que ele vai sair, ele vai mudar de lugar. No caso aqui, ele tava ali atrás, né? Então, ele mudou de lugar, porque eu não entrei. E agora, eu vou ter que ir lá nesse outro lugar, tá bom? E olha o tanto de luz que eu já tenho, galera. Tem bastante coisa já, né? Deixa eu sair daqui, beleza. Beleza. Eu vou trocar esse M249, galera. Não tem munição pra ela. E ela, mesmo com o recói, o recói dela... Quer dizer, mesmo com o giroscópio, o recói dela é bem ruim. É muito forte. Olha, galera, você vê os gráficos do jogo, é bem legal, ó. Bem realista, galera. É muito top mesmo. Mas o que eu quero mesmo era conversar sobre... Oi, pratinha. Ó, tá vindo a... Não adianta, pessoal. Respeito, Alfa. Minha voz tá um pouco rouca aí, tá, galera? Era por causa da live, tá? Eu gravei esse vídeo pra vocês, o áudio desse vídeo, né? Quando foi depois da live, tá, galera? Eu tava bem rouco já de tanto gritar lá com os Pratinovski na live, né, bem? Tanto matar os Pratinovski, né, bem? Quem assiste a live do Alfa sabe que o Alfa regaça todo mundo lá no Rush, né, tropa? Não adianta. Bateu de frente com o Alfa, vai tomar o famoso prejuízo, bem? Que vai perder todo o loot. É no Rush, é no PUBG, é no Free Fire, é no Leste, é aqui agora no Badlanders. Badlanders, sei lá, nem sei como é que pronuncia esse jogo. Mas, enfim. Bateu de frente com o Alfa, não adianta, bem? E lá no Rush, galera, é o que eu tô mais top, né? O cara bateu de frente, não adianta. O cara tomou o famoso mesmo, eu mato todo mundo, galera. Não adianta, eu sou muito bom no PvP. Quem assiste a live do Alfa sabe que eu sou o melhor no Rush, sou o melhor do PvP, bem? Não adianta. Fala, isso eu não paro de falar de outro jogo. Eu não paro de falar de outro jogo, assim. Eu não paro de falar de outro jogo, assim. Eu não paro de falar de outro jogo, assim. Eu não paro de falar de outro jogo aqui nesse vídeo, né, galera? Porque senão a NET vai vir aqui hoje. Você tá nessa parceria bem esquisita. Você vai lá comentar do meu jogo e fica falando de outro jogo, meu Deus do céu. Aí complica, né, bem? Mas aí também eu já aproveito, né, galera, e falar pra eles. Não é porque todo mundo tá pedindo jogo sobrevivência. Por que vocês não fazem um, né? Ou então compra o Lash aí e arruma ele, né? É, galera, dá pra jogar essa conversinha nele, né? Vai que cola, né, bem? O máximo que pode acontecer é eles falarem não, né? Mas vai saber. Vale a pena tentar, né, galera? Bom, galera, então é isso aí. Eu já peguei meu luxo todo aqui. Já vou começar a ir lá pra safe agora, tropa. Vou começar a sair daqui já. É isso aí. Eu só ir reto lá agora. Vou passar aqui, se tem alguma coisa aqui. Não, não tem nada que eu queira, não. Essa batalha vai acabar, ó. Eu achei que a batalha vai acabar. Achei que ia explodir aquele treco ali, mas não explode, não. Ainda bem, né? Porque se eu explodir isso, eu ia morrer junto. Aí tem o meu bug lá do Lash, galera. Como você põe pra carregar a arma, alguma coisa assim? Quer essa garota de fumaça? Vamos ver se presta. Eita, nóis. Caraca, olha isso, galera. É, essa realmente funciona mesmo. Caramba. É, ela é boa mesmo, viu, galera? Demora um pouquinho pra explodir, né? Mas, ela é boa, galera. Depois que explode, que começa a pegar a fumaça. E aí, meu Deus do céu, respeito o alfa, bem. Não adianta, Pratinoz. Se pegar as recostinhas, Pratinoz. Se é de frente, você morre. De lado, você morre. De costas, você morre. Não adianta. Deixa eu ver a bandagem aqui. É muito bom, galera. Muito bom mesmo. A movimentação do jogo. É, o som do jogo, galera. Tudo, tudo nesse jogo aqui é perfeito, Pratinoz. É literalmente perfeito. E as snipers aqui, ó. Se for na cabeça, é uma só. Pratinoz no PUBG também é assim, né, tropa? Se for na cabeça, você dá uma sniper na cabeça, acabou. É só um tiro, né, né? Igual os outros jogos aí. Já fez isso. Você tem que dar três, quatro tiros, né? Igual de um jogo aí que já estou acostumado a falar pra vocês, que todo mundo sabe, né, galera? É isso aí. Vamos lá pra base? Vamos lá pra base. Vamos lá pra fuga? Nossa, eu até tinha esquecido, galera. Falta um minuto, meio. Será que dá tempo? Será que vai dar tempo, galera? Meu Deus do céu. Quer dizer, anteontem, né? E lembrando vocês também, tá, galera? Hoje à noite vai ter live de novo. Ó, partindo aqui, ó. Ih, deixa ele pra lá, não tô nem aí. Liberada, liberada. Tira esse peito, tá bem. Vou nem pegar o último. Vamos embora pra base. Acelera, bem. Acelera. Bom, galera, agora é só isso aqui, ó. Fugiu, pronto. Só esperar esse tempinho acabar. Acabou o servidor e pronto, você ganhou. O objetivo do jogo é esse, tá? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Pra você que gostou do jogo, já corre lá na Play Store. Já baixa também. Deixa mais cinco estrelinhas lá, bem. Fazer aquela moralzinha insana, né, bem? Deixa aquelas cinco estrelinhas lá. Comenta bem no vídeo. Então esse próprio vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Tamo junto, não. Valeu e fui. Oito horas tem live. Tá no canal de live.